Olá, meu nome é Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fadas. Diz a lenda que a sorte sempre sorria a quem faz por merecer. A história de hoje, porém, narra as aventuras de um jovem preguiçoso ao qual a sorte foi muito favorável. De qualquer modo, o que este jovem fez com sua lâmpada provou que bem merecia ser herói. Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa.